Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é André Pepitoni da Nóbrega, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Obrigada pela presença, André. A gente que agradece, Juliana, a oportunidade de estar hoje aqui no Conexão Ciência, debatendo um tema tão importante para a sociedade brasileira. Vamos conversar sobre a produção de energia elétrica no Brasil. Fique conosco, o Conexão Ciência já está no ar. No momento em que o uso e o abastecimento de energia é cada vez mais relevante para a sustentabilidade do setor elétrico brasileiro, o debate sobre o tema se torna mais necessário. Por isso, a importância de saber como funciona o processo de produção de energia elétrica e como está a situação atual do setor. André, então como é que se estrutura o sistema elétrico brasileiro? Olha, o setor elétrico brasileiro, ele é estruturado da seguinte forma. Nós temos o órgão que estabelece as diretrizes do setor elétrico. Esse órgão é o Comitê de Energia Elétrica. Ele é representado pelo Ministério de Minas e Energia. Então, o Ministério de Minas e Energia é que estabelece a política pública a ser seguida no setor de energia. Ele tem um suporte com o órgão de pesquisa, que é a EPE, que é a empresa que dá o suporte no planejamento do setor elétrico para o Ministério no estabelecimento da política pública. E depois nós temos o Operador Nacional de Sistema, o ONS, que é o órgão que faz a gestão operacional das usinas e das linhas de transmissão com o menor custo possível, ou seja, da forma mais eficiente. Nós temos um órgão que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, que faz a contabilização e a liquidação das transações do setor no ambiente regulado, ou seja, no ambiente das distribuidoras. E nós temos a ANEL, que é a agência reguladora do setor e que tem por atribuição regular o setor elétrico. Nós temos a atribuição de fiscalizar todas as instalações do setor elétrico, no que diz respeito à geração, à transmissão, à distribuição e à comercialização de energia elétrica. E também temos uma atribuição de mediar todos esses conflitos dos agentes setoriais. E além dessas atribuições estabelecidas em lei, nós temos por delegação do Ministério de Minas e Energia a atribuição de promover as licitações do setor, ou seja, tanto no ambiente de geração de energia como no ambiente de transmissão das linhas da rede básica, como as usinas. Além dessa atuação de regulamentar e fiscalizar, a ANEL também investe em pesquisa e inovação nessa área? A ANEL segue uma atribuição no que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética estabelecida em lei. Então, hoje, o quadro, o arcabouço legal do Brasil estabelece que 1% das receitas dos agentes que atuam no setor devem ser investidos em pesquisa e desenvolvimento, em P&D. E a ANEL fiscaliza esse investimento. Então, todos os agentes que atuam no segmento de transmissão, comercialização e geração investem 1%. A exceção é o segmento de distribuição, onde esse número cai para 0,5% para pesquisa e desenvolvimento, mas também é acrescido 0,5% em um item que atribuímos de grande relevância, que é a eficiência energética. Quando se fala em eficiência energética, o que isso significa? Eficiência energética é consumir energia eliminando o desperdício. É a postura do consumidor ou dos próprios agentes setoriais que levem à cultura de eliminação do desperdício. Até nos dias atuais, onde o nosso insumo é de grande valia. Hoje o Brasil tem um parque gerador que é baseado nas hidráulicas. Água é um insumo hoje que deve ser bem aproveitado. Então, não é condizente o uso com a cultura do desperdício. Então, nós estamos fazendo esse trabalho forte de conscientização do consumidor no setor elétrico para que elimine o desperdício nos seus hábitos diários. E que tipo, então, de contato, de relacionamento que a ANEL tem diretamente com a sociedade nesse sentido? Olha, a agência atua com a sociedade através de diversos fatores, diversas vertentes aqui. Eu posso citar primeiro são as audiências públicas que a agência promove no estabelecimento dos seus regulamentos. Depois nós temos as campanhas que fazemos, que a própria agência faz, ou então as próprias agentes regulados pela ANEL, que são as distribuidoras de energia, que atuam com foco na eficiência energética, fazem para os seus consumidores. Nós temos cartilhas, nós temos informações em nosso site. Então, há toda uma preocupação nessa linha de conscientizar o consumidor, ainda mais nos dias atuais em que vivemos essa crise de hidraulicidade. Então, a gente observa que falta água. Tem estados no país que têm dificuldade de água para o consumo humano. E nós também, o setor elétrico, vive da mesma dificuldade. Falta água também para a geração de energia. E hoje, a principal fonte de energia no Brasil seria a água, são as hidrelétricas, ou existem outras fontes? Olha, o Brasil tem uma característica peculiar em comparação com os outros países do mundo, que é a nossa matriz elétrica. A nossa matriz elétrica, ela é toda renovável. Nós temos o que baliza o crescimento no país, até os dias atuais, são as hidrelétricas. As usinas hidrelétricas de grande porte, que geram através de água. Mas desde 2000, por orientação do governo federal, nós começamos a diversificar essa matriz. E ela foi diversificada através da introdução das usinas eólicas, das usinas termoelétricas, a biomassa, ou seja, a gente usa o bagaço de cana-de-açúcar para gerar energia, que também é uma geração renovável. Introduzimos também usinas a gás natural. E a partir de 2012, começamos a introduzir no nosso setor elétrico, na nossa matriz elétrica, a fonte solar. E por que esse delay de tempo, se o sol é tão intenso no nosso país? Ou seja, nós temos índices de radiação que superam e muito a radiação dos países europeus. Quero dizer que o nosso pior índice de radiação, onde o sol é mais fraco, está lá nos estados do sul, Santa Catarina, mesmo assim, esse índice é superior ao melhor índice de país como a Alemanha, que tem hoje praticamente 30 mil megawatts instalados de usina solar. E esse delay se deu pelo curso da tecnologia. O Brasil, por ter optado, e até por uma característica física do nosso país, de ter esse potencial hidráulico que passou a ser explorado, Então nós temos um parque gerador praticamente todo renovável. Se a gente pega o ano de 2013 de referência, 78% da energia gerada no Brasil em 2013 é oriundo de fontes renováveis. Quando se faz uma comparação com o mundo, o patamar mundial é de 21%. Então a gente observa um viés muito renovável da matriz elétrica brasileira. Isso significa dizer que os produtos fabricados pela indústria nacional, os carros, que temos uma indústria automobilística forte, são produzidos com energia renovável, diferente do que acontece em outros países do mundo. E pelo fato de termos esse expressivo percentual de energia renovável, A questão da energia solar, que também é uma fonte renovável, importante, mas ela tinha um acondicionante que era o custo. O custo da geração solar era muito, ainda é um pouco alto, mas caiu substancialmente nos últimos dois anos. Mas lá em 2010 era muito elevado o custo do megawatt que a gente extraía pela tecnologia solar. E como o Brasil já tinha um viés todo renovável, por meio da hidráulica, por meio da eólica e por meio de um combustível que só existe no Brasil para geração de energia elétrica, que é o bagaço de cana-de-açúcar. Então o governo optou como política pública aguardar o momento adequado de preço para não onerar demasiadamente a sociedade brasileira. Esse momento aconteceu a partir de 2012, quando o Anel, com o regulamento seu, estimulou a geração distribuída, ou seja, aquela energia que é gerada na residência dos consumidores. Os consumidores podem colocar a placa de energia em sua residência, injetar essa energia produzida no sistema de distribuição, e ao final do mês faz-se uma compensação. O quanto consumiu, o quanto injetou, ele paga-se o remanescente. E se o consumidor tiver crédito, ele carrega esse crédito, como em qualquer programa de milhagem, por 36 meses. Então isso hoje já é uma realidade, a questão da energia solar. É uma realidade. Então nós começamos em 2012 e em 2014, ano passado, em novembro, nós fizemos o primeiro leilão de energia, de usinas de energia solar para atender a demanda das distribuidoras. Então nós temos duas vertentes de expansão da energia solar. O primeiro é na geração distribuída, quando o consumidor gera a sua própria energia. E aqui pode ser o consumidor residencial, o consumidor comercial e também o industrial. E a segunda vertente é a geração solar concentrada, ou seja, é o painel próprio, uma usina para a geração de energia. Que diante dos preços que passaram a ser competitivo e pelo fato da fonte ser renovável, então em 2014 nós identificamos o momento adequado para então iniciar esse processo de inserção da solar no atendimento à necessidade, à demanda das distribuidoras de energia. Em termos de tecnologia e inovação, quais as ações que estão sendo feitas para aumentar a capacidade de geração de energia aqui no Brasil? Veja, o país ele exige para suportar o seu crescimento a adição de praticamente 7 mil megawatts de potência instalada todo ano. Então, o Brasil é um país que tem uma economia em crescimento e é necessário, também diferente de outros países do mundo, onde só enfrentam o crescimento vegetativo. Eu estive até em Portugal ano passado, numa missão governamental, onde o parque instalado de Portugal é de praticamente 18 mil e 200 megawatts, e ele é estabilizado, ele fica nesse patamar. O Brasil instala quase meia Portugal todo ano para atender o crescimento do país. Então, nós temos que estar sempre estimulando as fontes. E esse crescimento, ele se dá sobretudo pelas hidráulicas. Nós ainda temos um potencial hidráulico grande a ser explorado. O Brasil tem um potencial hidráulico estimado de mais ou menos 260 mil megawatts. sendo que, se a gente considerar a área indígena, a área de proteção ambiental, a gente pode explorar, Juliana, com, digamos assim, com certeza, a gente pode contar com 150 mil megawatts. E desses 150 mil, metade já foi explorado. Ou seja, do nosso potencial, um terço já foi explorado, um terço está em área de proteção ambiental, área de reserva indígena, então, por essas condições, não pode ser explorado. E o outro, um terço, está por ser explorado. Esse outro, um terço, que está por ser explorado, ele está concentrado na região norte do país. Se a gente observar as outras regiões do país, praticamente, nós já esgotamos os potenciais hidráulicos. Mas, eles respondem apenas por um terço de toda a capacidade que temos. Então, a grande fronteira agora de avanço de usinas hidráulicas, das hidrelétricas, vai ocorrer na região norte do país. E já está ocorrendo. Então, nós temos hoje três grandes usinas, três megas usinas em construção. Temos a usina de Giral, a usina de Santo Antônio, no Rio Madeira. Santo Antônio com mais ou menos 3.500 megawatts, Giral um pouquinho maior, com 3.750. E temos o rio Xingu, com a usina de Belo Monte, que são 11.233 megawatts. E temos ainda a fronteira do Tapajós, que é o que vai passar a ser explorada. Onde nós estamos no processo de licenciamento ambiental, realizando todas as oitivas com a sociedade, com as comunidades indígenas, para a construção da usina de São Luís do Tapajós, que é uma usina grande também, com mais ou menos 8.000 megawatts de potência instalada. E, ao se indicar essa fronteira na região norte do país, a gente também pode fazer uma constatação. O centro de consumo do país é o sudeste e centro-oeste. Então, isso significa que nós vamos ter que ter forte investimento em linha de transmissão, para trazer esse elétron lá do norte para o centro de consumo do país. Agora, a nossa fronteira, então, além da hidráulica, ela se dá pelas eólicas. As eólicas começaram a ser implantadas no Brasil nos últimos 10 anos. Tivemos primeiro um programa, que foi o Proinfa, um programa lá do início da década, em que foi importante para consolidar o avanço da eólica no país. Então, trouxe o mercado, trouxe a indústria, então trouxe condições para a fonte se desenvolver. E, diante disso, o preço dela caiu bastante. E a gente observa que, ao longo dos últimos anos, os leilões têm uma forte participação de eólica, que hoje, no país, já tem praticamente 5 mil megawatts em operação, mas nós temos, de contrato assinado, mais de 10 mil megawatts de eólica. Ok, André. Então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O convidado de hoje é André Pepitoni da Nóbrega, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. O tema de hoje é produção de energia elétrica. André, qual é o principal gargalo hoje, né, do sistema elétrico, do ponto de vista da inovação? Olha, do ponto, em termos de tecnologia, eu poderia dizer que nós não temos gargalo. As tecnologias que são aplicadas, elas são todas de domínio dos players hoje do setor. Agora, a nossa maior dificuldade é investimento. Do ponto, no que diz respeito à geração, o desafio é essa nova fonte que estamos introduzindo na nossa matriz, que é a fonte solar. Então, esse é o desafio que estamos introduzindo agora. E estamos agora com um plano também, um plano até do ministro Eduardo Braga, que traçou a política pública de a gente implantar fonte solar, painel solar, nos reservatórios das hidrelétricas. Então, nós estamos fazendo um projeto piloto no reservatório da usina de Balbina, lá no norte, no estado do Amazonas, e no reservatório da usina de Sobradim, que é uma usina da Chesf. Vamos instalar 5 mil megawatts de potência nos dois reservatórios. A título de projeto piloto, nós vamos ter 10 mil megawatts, perdão, 5 megawatts. Teremos 10 megas para acompanhar. Em caso se mostre exitoso esse projeto, vai ser uma nova fronteira de avanço na prospecção de energia, porque nós teremos a área do reservatório, que é uma área que a atividade econômica é a pesca, ou seja, não existe outra atividade econômica. Então, nós poderemos usar 15% dessa área com painel solar. Esse painel, ele é um painel especial, que ele não produz sombra no reservatório, então não afeta a fauna, nem a vida animal no reservatório, e traz um benefício. Ele permite com que a evaporação diminua substancialmente. Nesse reservatório, nós não íamos perder água para a evaporação, e sobretudo estaríamos gerando energia em uma área que não teria mais exercício de atividade econômica. E no que diz respeito à distribuição, esse é o grande desafio, é a qualidade de energia que é fornecida ao consumidor. Então, nós temos um programa que chama-se, é mundialmente conhecido, já está avançando em diversos países, que chama-se redes inteligentes de energia. O que é a rede inteligente de energia? É você levar a informação ao consumidor, ou seja, você permitir o melhor gerenciamento dessas redes de energia, dos postes, dos fios, e isso contribui na linha de se eliminar o desperdício, de se identificar falhas imediatamente, e de poder tomar ações para reestabelecer o sistema no menor tempo possível. Então, isso vai ser um salto na qualidade que será promovido no país enorme. Agora, essa tecnologia necessita de investimentos, de investimentos pesados. Então, hoje nós estamos vivendo justamente essa discussão, porque a tarifa de energia agora está sendo bastante elevada em função dessa pressão do cenário hidrológico desfavorável que vivemos desde 2011, onde ele foi se degradando ao longo do tempo, de tal sorte que estamos com todo o nosso parque térmico funcionando, e isso tem um custo, o custo do combustível. A gente revertendo esse cenário hidrológico, voltando às condições normais de produção através da água, das nossas usinas hidrelétricas, a gente vai ter chance, então, de avançar com esses investimentos no segmento de distribuição de energia. Ou seja, nós vamos levar a automação, que hoje é tão comum na geração e na transmissão, para a distribuição, ou seja, para a baixa tensão. Falando em tarifa de energia elétrica, por que em algumas regiões a tarifa é mais alta do que em outras localidades? Veja, a tarifa de energia, ela reflete o custo para se distribuir energia em uma determinada área de concessão. Nós temos hoje no país 63 distribuidores de energia, então, nós temos 63 áreas de concessão. E cada área, a tarifa, ela é calculada de acordo com o custo para levar a energia ao consumidor em uma área de concessão. Então, por isso, essa diversidade tarifária. Então, a gente pode pegar como exemplo o estado de São Paulo, a capital do São Paulo, que se chama a cidade de São Paulo, que é atendida pela Eletropaulo, que é uma das maiores distribuidoras do país. A gente pega e identifica ali uma área plana, alta concentração de consumidores, então, não se tem muito custo, digamos assim, em ativos para levar energia aos consumidores. Estão todos concentrados, então, tem um grande consumo e não precisa de muita linha para distribuir. Há o exemplo de um estado como Tocantins, que é um estado grande, onde tem os consumidores bem pulverizados ao longo do estado, e nós precisamos de redes elétricas para atender ao consumidor. Então, é mais ou menos essa a lógica da diferença de tarifa. Então, cada área de concessão, a tarifa reflete o custo para atender os consumidores de cada uma dessas áreas. Você falou também a questão das hidrelétricas, que estão sendo construídas. Essas empresas, elas também têm a obrigação de, junto, de fazendo, construindo essas hidrelétricas, também de gerar benefícios para a sociedade ao redor. A ANEL também é responsável pela fiscalização disso? Olha, a questão dos programas de benefício, ele ocorre, são oriundos do licenciamento ambiental. Então, é na fase de licenciamento ambiental em que a discussão, que geralmente é promovida pelo IBAMA, ou então pelo órgão ambiental do estado, caso o impedimento seja de menor porte e esteja praticamente na área daquele estado, é que, junto com o empreendedor e a sociedade afetada, é que discute qual vai ser, então, esses programas de compensação ambiental. E que por ele passa a construção de escolas, construção de hospital, alguns melhoramentos que podem ser feitos. Agora, essa é uma relação dos órgãos ambientais com o empreendedor. Não cabe à ANEL a fiscalização desses eventos. O que cabe à ANEL fiscalizar é que para se iniciar a construção de um empreendimento desse, o empreendedor deve ter duas autorizações do governo. Primeiro, a autorização da ANEL e o segundo é a autorização ambiental, que se dá pelo instrumento de um documento chamado licença de instalação. Então, a ANEL fiscaliza que o empreendedor não pode iniciar as obras se ele não detiver a licença de instalação. E para deter essa licença de instalação, então, ele tem que estar avançado nesses programas que pactuou com o órgão ambiental. A criação da ANEL marcou, de alguma forma, a reestruturação do sistema como um todo? O que ela trouxe de diferencial? Olha, a ANEL é um órgão relativamente novo. Foi criado na lei em 96 e adquiriu estrutura operacional praticamente no final de 97. A gente pode dizer que a ANEL começou a desempenhar suas atividades no ano de 98. E se a gente pegar os últimos 18 anos, a gente vai ver que diferença o país tem na área de energia. Primeiro, na questão da geração. Quando a ANEL foi criada, o parque gerador era quase que exclusivamente hidrelétrico. Nós ficávamos completamente dependentes do regime de chuvas do país. Outro ponto é a interconexão dos sistemas. De lá para cá, a ANEL avançou bastante nos leilões que promoveu em linha de transmissão. O país hoje é um país totalmente interconectado. Então, do ponto de vista elétrico, tanto faz você estar em Porto Alegre ou em Manaus, é o mesmo ponto elétrico. Quando naquela época a realidade não era essa. Outro diferencial que eu gostaria de pontuar é a qualidade da energia. A agência introduziu fortes mecanismos regulatórios de eficiência, buscando a eficiência econômica nas transações no segmento de distribuição. A qualidade da energia, que ainda não é a desejável, temos que trabalhar muito, tem muito a ser feito ainda, mas se a gente comparar a quantidade, a frequência de interrupção e a duração de interrupção no país naquela época e agora, esse número avançou bastante. Ou seja, o consumidor tem uma qualidade muito superior no serviço que lhe é prestado em relação a 98. E outro ponto é a própria relação com o consumidor. O consumidor agora é ouvido. Nós temos, então, as ouvidorias de cada distribuidora, nós temos as ouvidorias das nossas conveniadas, as agências reguladoras do Estado e nós temos a ouvidoria da ANEL. Então, o consumidor agora, hoje, ele é ouvido. Nós temos indicadores de qualidade no que diz respeito à reclamação, a tempo de tratamento dessas reclamações. Então, acho que o grande marco que pode ser apresentado é a qualidade. Como disse, há muito a ser feito, mas nós melhoramos significativamente. Ok, André. Então, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi uma satisfação estar aqui com vocês. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão 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 e até a próxima semana.